Com o desfile individual Aí vem elas para sua apresentação individual E pra começar, vem aí a candidata de número 1 O nome dela é Ana Carolina Steinbach Aí está a candidata de número 1, Ana Carolina Steinbach Vamos conhecer a Ana Carolina? Ela é filha de José Maurício Steinbach e Luzia Terezinha da Silva Steinbach Ela mora no bairro do Fabrício Estuda no curso em escola em ideologia E pretende se formar em medicina veterinária ou engenharia e urbanismo O hobby da Ana Carolina é tocar saxofone e violão O seu sonho é viajar o mundo e se formar em uma boa faculdade Uma frágil pensamento, debaixo da maquiagem e do meu sorriso Sou apenas uma menina que deseja o mundo Ana Carolina Steinbach, candidata de número 1, Antônia Dutra Aí está a candidata de número 2, Antônia Dutra É filha de Ezequiel Luiz Rocha, Mira e Cristina Rodrigues Dutra Ela mora no bairro do Pagará Estuda na escola Nízio Vicente de Freitas Pretende se formar em designer de moda E o seu hobby é modelar O seu sonho é ser uma modelo profissional Uma frase ou um pensamento Meta a gente busca Caminho a gente acha Desafios a gente enfrenta Vida a gente inventa Saudade a gente mata E sonho a gente realiza Antônia Dutra Agora vocês querem conhecer a candidata de número 3 Na passarela Graziella Queeris Graziella Queeris é filha de Gilson Queeris e de Marileia de Campos Queeris A Graziella Mora no bairro do Fabrício Ela estuda no Instituto Federal de Santa Catarina E ela quer ser dentista Ela pretende se formar em odontologia O seu hobby é tocar saxofone Seu sonho é poder ajudar as pessoas com a profissão almejada Uma frase ou um pensamento da nossa candidata de número 3 Família A base de tudo Graziella Queeris Candidata de número 3 No seu desfile individual Esse desfile que é tão importante aí Para Os nossos jurados né De número 4 Vem aí Maria Eduarda Beirão Aí está a candidata de número 4 Para os nossos jurados no seu desfile individual Na mesa de jurados também Comunicador da Regional Coordenador de Eventos Elias Brasil também Faz parte da mesa de jurados nessa noite A candidata Maria Eduarda é filha de João Paulo Beirão E Maria Helena da Cunha Beirão Ela mora no bairro Sítio de Dentro Ela estuda na escola Judite Adelina Schurhaus Pretende se formar em fisioterapia Seu hobby é leitura Seu sonho é que o mundo seja um lugar melhor para se viver Uma frase ou pensamento Se não pode voar, corra Se não pode correr, ande Se não pode andar, rasteje Mas continue sempre em frente Agora, quem vai em frente É a candidata de número 5 Milena Martendal Aí está a candidata de número 5 No seu desfile individual Ela é filha de Valdoino Martendal E Nancy dos Santos Martendal Ela mora no bairro do Sul do Rio Estuda na escola Nereu Ramos Ela pretende se formar em medicina veterinária O seu hobby é vôlei Xadrez e modelar Seu sonho é jogar na seleção brasileira de vôlei Uma frase ou pensamento Da candidata de número 5 O sucesso nasce do querer Da determinação e da persistência Em chegar a um objetivo Mesmo não atingindo o alvo que busca E vencendo os obstáculos No mínimo fará coisas admiráveis Milena Martendal A candidata de número 6 Vem aí Sabrina Ferreira A candidata de número 6 É filha de João Carlos Maciel E Cilei Teresinha Ferreira Ela mora no bairro do Pagará Ela estuda na escola Nereu Ramos E pretende se formar em direito Ou pedagogia O seu hobby é ouvir música Deve ouvir muito a regional Seu sonho é ser bem sucedida E trabalhar na profissão que gosta Uma frase ou pensamento da Sabrina O segredo da felicidade É encontrar a nossa alegria Na alegria dos outros Sabrina Ferreira A candidata de número 6 E continuando com o desfile individual Vem aí a candidata de número 7 Vem a Natália Pereira A Natália é filha de Alexandre Matos Pereira E Claudete Pereira Ela mora no bairro Centro Natália já terminou o ensino médio Pretende se formar em nutrição E o seu hobby é leitura Seu sonho é ser a rainha Da 22ª Festa do Milho Verde Uma frase ou pensamento O presente alarga o caminho De quem o dá E leva-o à presença dos grandes Quem se não eu Onde se não aqui E quando se não agora Natália Pereira Candidata de número 7 Candidata de número 8 Finalizando o desfile individual Tainara Petri A candidata de número 8 É filha de Jocélio Petri E Angelita Maria Rames Pereira Ela mora no bairro do Fabrício Tainara já terminou o ensino médio E pretende se formar em pedagogia Seu hobby é passear Seu sonho é conquistar todos os objetivos Uma frase ou pensamento Da nossa candidata de número 8 O mais essencial da vida é Algo para fazer Alguém para amar E algo que nos encha De esperança Tainara Petri Candidata de número 8 Jurado Cintia Pietra Juliana Cláudia E o nosso Elias Brasil também Coordenador de promoções da regional Também faz parte da mesa jogadora De ouro na passarela Mais uma vez Porque nós teremos mais um desfile coletivo Agora com as nossas 8 candidatas Mas agora em traje social Aí vem elas Aí estão elas com traje social agora Aí estão as 8 candidatas Traje social com vocês Na passarela Esse momento né Os fotógrafos O pessoal da fotos e filmagem Aproveitando Aí para pegar as imagens das meninas E nessa entrada também Os jurados fazem a sua primeira Avaliação em grupo Daqui a pouco elas voltam com o desfile individual Muito bem Aí as candidatas muito bonitas No traje social E as torcidas aí Social Candidata De número 1 Ana Carolina Ana Carolina Steinbach O desfile individual é muito importante Para os jurados Para os jurados Para os jurados é que eles podem avaliar Uma a uma As candidatas A candidata de número 1 Ana Carolina Steinbach No seu desfile individual Em traje social Obrigado mais uma vez Obrigado mais uma vez Traje social Antônia Dutra Ajuda 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 Tchau, tchau. Aí, iniciou a candidata de número 3, Graziele Quiris, no traje social. Agora, vem aí a candidata de número 4, Maria Eduarda Beirão. Quem será a rainha da 22ª Festa do Milho Verde em Santo Amaro da Inglaterra? Estava todo mundo com saudade da festa do Milho, saudade do nosso desfile e da nossa escolha da rainha, pois a festa voltou e a rainha vai voltar também nesta noite. Candidata de número 4, Maria Eduarda Beirão, no seu desfile individual em traje social. Milena Martendal 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 Aí está ela, Milena Bapendal, no seu desfile individual em traje social. Essa é a candidata de número 5. Agora, vamos ver o desfile com traje social da candidata de número 6? Venha, Sabrina Ferreira! Aí a candidata de número 6, Sabrina Ferreira, ela que será uma futura advogada ou pedagoga. Aí está, Sabrina Ferreira. Agora, a candidata de número 7, Natália Pereira. Lembrando que a rainha nesta noite, além de ganhar o título de rainha da 22ª festa do Rio Verde, também ganhará uma joia no valor de 3 mil reais. Natália Pereira, candidata de número 7. Para finalizar o desfile individual nesta noite, vem aí a candidata de número 8, a Tainara Petri. Música Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 Hoje ela estava no lugar certo, viu? Porque segundo o hobby dela, o hobby dela é modelar. Então, atenção. O sonho dela, inclusive, é ser modelo profissional. A garota simpatia nessa noite é a candidata de número 2, Antônia Dutra. Agora recebe a faixa garota simpatia nesta noite. Já recebeu a faixa. Os fotógrafos de plantão aí registrando neste momento. Antônia Dutra vai para o seu desfile, Antônia Dutra. Ela que é filha de Ezequiel Luiz Rocha Nilo e Cristina Rodríguez Dutra. Mora do bairro do Pagará. Estuda na escola Lise Vicente de Freitas. Pretende se formar em designer de moda. Seu hobby é modelar e o seu sonho em ser uma modelo profissional. Está no caminho certo. Uma salva de palmas para Antônia Dutra. Agora, a segunda princesa. Deixa eu procurar a ficha dela aqui. Muito bem. Segunda princesa. Deixa eu ver a ficha dela aqui. Ela quer ser veterinária. A segunda princesa é a candidata de número um, Ana Carolina Stenbach. Recebe a ficha também. Segunda princesa, Ana Carolina Stenbach. Segundo a escolha dos jurados nesta noite. Nós já temos a garota simpatia. Foi uma escolha feita entre elas. E agora, a segunda princesa, Ana Carolina Stenbach. Vai à frente. Filha de José Maurício Stenbach. Lugia Teresinha da Silva Stenbach. Ela estuda no curso de escola em biologia. Pretende se formar em medicina veterinária ou engenharia e urbanismo. Parabéns para ela. Agora, a primeira princesa. A primeira princesa. Procurar a ficha dela aqui. Pronto. Já temos o nome dela. A ficha dela. A primeira princesa. Segundo a escolha dos jurados nesta noite. Foi a candidata de número 5. Milena Martendal. O Luizinho da Rádio Regional coloca a faixa e entrega também o óculos do valor de mil reais. É a premiação que ela recebe com óculos de mil reais. E mais a faixa aí de segunda princesa e vai à frente. Obrigado, Luiz. Agora o coração bateu mais forte. Agora chegou. A candidata que foi escolhida, Rainha, além do título, ainda ganha um prêmio no valor de 3 mil reais. No valor de 3 mil reais. Já estou com a ficha dela na mão. Atenção. Coração batendo forte agora. Está na hora de anunciar. Segundo a nossa comissão de jurados. A candidata que vai receber nesta noite a coroa, a faixa e o título de rainha da 22ª Festa do Milho Verde. É a candidata... É a candidata... Graziele Pérez! Luizinho da Rádio Regional. A nossa diretora da Rádio Regional faz a premia da caixa. E o premio da lua de 3 mil reais. Aí está a rainha da festa! Depois de 3 anos, a festa do Milho Verde tem uma rainha! E bonita! Graziele Pérez, filha de Gilson Pérez e de Marilé de Campos Pérez. Agora ele vai, Fabrício. Estuda no Instituto Federal de Santa Catarina Olímpia. E quer se formar em odontologia. O Luizinho vai à frente agora para colocar a coroa. Vamos coroar a rainha! Aí está ela! Graziele Pérez! Graziele Pérez! Recebendo o título e a coroa de Rainha da Festa do Milho Verde, a 22ª edição, a edição de 2017. Depois de tantos anos sem a Festa do Milho, a festa voltou. E voltou com rainha! A rainha Graziele Queires. Queremos agradecer a rainha. Queremos agradecer também a Ana Carolina, a 2ª Princesa, a 1ª Princesa Milena e a Antônia Dutra, que foi a garota simpatia. E queremos agradecer a todas as candidatas que desfilaram nesta noite, que estiveram presentes. Muito bem, agora os fotógrafos aproveitando para registrar este momento. e não e não tem orar muitas hoje em dia, nãoandarmos antique a mulher, é uma para o Antônia Dutra. A cenários não deixaram não darem dressed... Olha! A roda, Maneco! As candidatas que participaram no Edson também vão à frente para receber... ...ias candidatas, vamos lá! Vamos aplaudir o Luizinho da Rádio Regional agora entregando prêmios a todas as candidatas que participaram, todas recebem prêmios, estão recebendo kits completos da Regional com CDs, ingressos para o Backstage Regional, todas as candidatas recebendo premiação da Regional FM. Queremos agradecer a todas as candidatas nesta noite, a Ana Carolina Stenbach, Milena Martindau, Maria Eduarda Beirão, a Sabrina Ferreira, a Natana Pereira, a Tainara Petri, e desse lado nesta noite, e aí está o resultado final. As candidatas podem retornar, obrigado. Ação de boas! E assim nós finalizamos o nosso concurso. Obrigado. Obrigado.